E o supercondutor lá O LK99 não deu certo Acabou comprovando que não era Acabaram que Aquela coisa Era um artigo que foi colocado No archive E enfim Deu aquele boom E aí verificaram Eu nem sei direito Mas verificaram que era uma outra coisa Um outro efeito ali Que não era a supercondutividade que eles estavam tendo ali Você acha que isso aí vai chegar? Porque a cada ano, dois anos Aparece alguém falando Da supercondutividade em alta temperatura Será que nós vamos O pessoal ali está lá que manja disso Vamos torcer para que sim Vamos torcer para que sim Porque Um dos grandes problemas Um dos grandes problemas Da supercondutividade é justamente o resfriamento Que você tem que Você tem que trabalhar Enfim Em temperaturas criogênicas Então isso gasta muita energia Agora Eu só torço para que sim Eu acredito Só torço para que sim Não vou nem dizer Nem que sim Nem que não Eu só torço para que sim Seria sensacional Isso aí Isso é uma revolução tecnológica Ah não Eu falo que seria A salvação do planeta É Não Principalmente na produção Produção, transporte E armazenamento de energia Ia salvar o planeta Terra Tranquilamente Pois é Pois é Junto com o controle Da fusão nuclear Exato Aí fechou Aí a gente estaria safe Aí pelos próximos 5 bilhões de anos Até o Sol engolir a gente Até o Sol engolir a gente Aí a gente estaria tranquilo Tem muita gente que está perguntando Que não entendeu O que é O que é A onda gravitacional Quando você tem Esses objetos Que a gente está falando Estrelas de nêutrons Buracos negros Na astronomia O pessoal fala Que são objetos Extremamente densos Então imagina Você está com duas Bolonas de boliche gigante E elas vão Uma Começa a orbitar A outra É a figurinha lá do professor Uma começa a orbitar A outra Chega perto Uma colide com a outra Esses dois objetos Eles são tão densos Tão densos Que quando um bate no outro Produz um outro objeto Só que a soma Não bate Então por exemplo Se tem um buraco negro De três massas solares E outro de três Quando eles batem Não produz um de seis Pode produzir um de quatro Um de cinco Sim E essa sobra Foi produzida Em forma de energia Que chacoalhou O que a gente chama De tecido do espaço-tempo Que é onde estão Aí está tudo Exatamente Dá essa chacoalhada Por isso que a gente chama De onda gravitacional Porque é uma onda Mas ela é gerada Por um efeito gravitacional Porque é isso que pega Na cabeça da galera O negócio é A gente tem que trazer A luz Uma coisa que A relatividade geral É distinta Com relação A questão Da gravitação newtoniana Quantidades de massa E energia Distorcem o espaço-tempo Isso Ponto Quantidades de massa E energia Distorcem o espaço-tempo Então Variações Nessas quantidades De massa e energia Devido a eventos Cataclísmicos Como por exemplo Colisão de dois buracos negros Vão mudar Vão mudar A curvatura Do espaço-tempo E essa mudança De curvatura No espaço-tempo Porque houve uma mudança Nesse campo gravitacional Nessa curvatura Ela se propaga E ela se propaga Em forma de Onda gravitacional Sabe o que eu gosto De fazer uma analogia Fizemos até um vídeo Sobre isso Que é o seguinte Você entender Duas formas de você entender O que são Ondas gravitacionais São distorções Que ocorrem no espaço-tempo E se propagam pelo universo Só que eu gosto De pegar e fazer Uma analogia Que é o seguinte Imagina Sistema solar E do nada Serjão O sol Some O que vai acontecer Com a gente Aqui na Terra Duas coisas Primeira Passado Aproximadamente Oito minutos Plena escuridão Certo Plena escuridão Passado Aproximadamente Oito minutos Que é o tempo Que a onda Eletromagnética Que a onda Eletromagnética Demora Para chegar Para chegar Do sol Até aqui Então Passado oito minutos Plena escuridão Só que do ponto de vista Gravitacional O que acontece O que acontece Do ponto de vista Gravitacional Bom Do ponto de vista Se a gente for tomar Como base A teoria Newtoniana A teoria Newtoniana Ela é uma teoria De interação Instantânea Então Se a gente for tomar A cabo A teoria Newtoniana De gravitação Simplesmente Imediatamente O planeta Terra E todos os planetas Do sistema solar Eles sairiam tangentes Da trajetória Só que isso fere Uma 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 questão Da causalidade Prevista pela Relatividade restrita Que é Nada que carregue Informação Informação E energia Não se propagam A uma velocidade Maior que a da luz Nunca Então Basicamente O que acontece A informação Do ponto de vista A gente sabe Sumiu Então você deixou De ter aquele Campo gravitacional Então não vai ter Mais o que segure A Terra Só que Então O que vai acontecer Ela não vai sair Instantaneamente Isso feriria A relatividade restrita Dos postulados Da relatividade restrita A Terra não vai sair Tangente Imediatamente Então Ela vai demorar Um pouco Essa informação Vai demorar Para chegar aqui E vai demorar Aproximadamente Oito minutos Também Só que aí Você tem que pensar Então essa informação Do sumiço Do Sol Do ponto de vista Gravitacional Vai levar Oito minutos Só que aí Você tem que pensar A toda informação E energia Existe um ente Que a carrega No caso Da onda No caso Do ponto de vista Da luz É a onda Eletromagnética No caso Do ponto de vista Gravitacional A onda gravitacional Ela carrega Essa informação Com relação A variação De campos gravitacionais Então uma vez Que isso acontecer A Terra sai tangente E a gente Provavelmente Morre em pouco tempo Acredito eu Com certeza Em aproximadamente Oito minutos Ela sai tangente Então é uma Analogia Que a gente faz É isso aí É legal Que dá para fazer A simulação Até no Space Engine Ah não conheço É tipo um joguinho Só que é um tipo Um jogo de simulação Ah que legal Então você pode pegar E tirar Aí você coloca lá Você constrói O sistema solar Igualzinho ele é Aí você vai lá E tira o Sol E aí você vê O que acontece Com os planetas Ah que legal Porque ele tem Essas equações Programadas E aí você pode Pegar o sistema solar E trocar o Sol Por uma anã branca O Sol por uma anã vermelha O Sol por um super gigante O Sol por um buraco negro E aí você vai vendo O que acontece Com os planetas Há uma forma de ensinar astronomia De forma extremamente significativa É ensinar física Há uma forma de ensinar física De forma muito mais significativa Para os alunos Muito mais interativa Enfim O Leonardo Santos Está perguntando assim Pode explicar uma coisa Todas as estrelas Têm um tempo de vida Sim Porque elas vão consumindo O seu combustível Elas vão queimando Queima hidrogênio Depois queima aéreo Carbono, oxigênio Até ferro Explode Virou uma super Explodiu Uma supernova Aí ele está perguntando O seguinte As estrelas de nêutrons Têm fim? As estrelas de nêutrons Têm fim? Cara As estrelas de nêutrons É Olha que Realmente é uma coisa Que eu nunca parei para pensar Mas se tem Cara É Certamente Uma coisa Que vai Para além Das finitudes Do universo Pode colocar Trilhões E trilhões Porque Todo sistema Perde energia E uma estrela De nêutron Você tem ali Ela tem a sua composição A sua estrutura interna Tem toda uma dinâmica ali E como eu falei para você Ocorre ali Todo um sismo ali Que faz com que ela imita Por exemplo Ondas gravitacionais Ela está emitindo Radiação E tudo mais Tudo isso faz com que Ela perca energia Tudo isso faz com que Ela degrade energia E uma vez que ela está degradando energia E emitindo energia Não existe fonte infinita Uma hora Ela morre também